Quais estados você indica para fazer investimento no agronegócio? É mais fácil conseguir green card? Com qual investimento, direto ou indireto? Como foi a mesma pessoa, eu estou colocando as duas perguntas dentro de uma só para explicar aqui para vocês. Bom, vamos lá. Investimento no agro nos Estados Unidos, ele depende de muitos fatores. Então eu costumo sempre dizer para as pessoas, se vocês querem fazer um investimento para EB5, que eu imagino que ela está se referindo aqui, você fazer um investimento no agro indireto, ou seja, num centro regional, difícil achar. Eu confesso para vocês que eu vi uma única vez em 20 anos um centro regional baseado em agronegócio. Então teria que ser um direto, ou seja, onde você faz o investimento direto de pouco mais de um milhão de dólares para você ter o seu benefício do green card. Gerar 10 empregos e tudo mais, que é o que o EB5 vai exigir para você. Você colocar isso num estado onde você tem neve, por exemplo, é muito complicado, porque durante um grande período do ano você vai ficar sem produzir. E se você não produzir, você não vai precisar dos empregados. E se você demitir os 10 empregados, ou você vai bancar esses 10 empregados para eles ficarem dentro de casa queimando lenha, porque eles não vão ter o que trabalhar, porque está tudo congelado fora, ou você vai demití-los. E se você demití-los, você não tem o período ininterrupto de contratação que é exigido para o EB5. Então você precisa tomar muito cuidado e escolher estados onde não congelam nos Estados Unidos, ou que não neve nos Estados Unidos. O que só sobram aí 4 ou 5 estados do sul dos Estados Unidos. Então você tem que tomar bastante cuidado aí com isso para não ter esse tipo de problema climático que pode te dar algum tipo de problema. Então quando você for fazer EB5 direto, nesse caso direto, olhe para ver se não vai ter o problema climático onde você vai ficar sem produzir e consequentemente sem empregado. Grande abraço a todos, fiquem com Deus. Deixe aqui embaixo a sua pergunta que eu vou tentando responder para vocês de uma forma bem mais fácil, bem tranquila nos próximos vídeos. Abraço, obrigado.